A partir do artigo 11 a gente vai ter os gloriosos direitos da personalidade. Primeira coisa, os direitos da personalidade são o que? Intransmissíveis e irrenunciáveis. E eu não posso dispor deles de forma o que? Voluntária. Eles apenas podem ser limitados em hipóteses legais. Nunca pela vontade das partes. Ou seja, eu não posso abrir mão dos meus direitos da personalidade. Eu não posso vender a minha honra, vender o meu bom nome. Consegue enxergar? Porque são intransmissíveis, aqui não são transmissíveis a ninguém, e irrenunciáveis. Bom, vamos lá. Se houver lesão aos direitos da personalidade, duas formas de tutela. Tutela inibitória de cessação do ato lesivo e a tutela reparatória, que seria o que? O ressarcimento dos danos pré-causados, ou causados até aquele momento. Bom, se essa lesão for perpetrada contra o morto, quem é que tem legitimidade para pedir a reparação e cessação dessa lesão? Conje, parente, linha reta ou colateral até o quarto grau. Ok? Bom, pessoal. Posso dispor do meu próprio corpo? Eu tenho essa liberdade plena? Posso jogar no LX aqui um rim? Sim ou não? Trocar por um iPhone, né? Ou um carro novo? Pessoal, é vedado quando? Quando importa diminuição permanente da integridade física. Razão pela qual eu posso ser o quê? Um doador de sangue. Um doador de medula óssea. Por quê? Porque isso envolve aqui uma diminuição permanente da integridade física? Não, né? Seu corpo se regenera aqui nesse ínterim. Agora, posso vender um rim? Não, né? Por quê? Porque eu não sou aqui o Logan, né? Então, eu não consigo regenerar rim, né? Não tenho essa capacidade ainda, né? Bom, ou ainda aqueles que contrariam os bons costumes aqui, né? E aqui eu posso trazer diversos exemplos aqui, né? Então, eu não posso ter disposição do corpo que venha a contrariar os bons costumes. Aqui posso falar de exemplos como exemplos do mercador de Veneza, né? De não pagar dívida com carne, né, pessoal? Ok? Então, quando viola aqui, quando contraria os bons costumes, ainda que não importe em disposição permanente, também viola aqui os bons costumes, né? Não posso pagar dívida com chibatada, ok? Dispondo do meu corpo a tortura, qualquer tipo de violação aqui, que seja, evidentemente, o que viole direitos à personalidade. Bom, a exceção aqui, essa regra número um, são os transplantes, né, pessoal? Isso é uma hipótese de dispor permanentemente de algum órgão aqui, né? Isso é uma prática permitida, né? Mas aqui na forma da lei especial, com certeza. Isso não é regido pelo Código Civil. Bom, e após a morte, pessoal? Após a morte, é possível dispor do corpo? Sim ou não? De forma permanente? Com certeza. O exemplo clássico é o quê? Ser doador de órgãos, né? Mas olha só, eu não posso fazer isso de forma ou, né? Não posso fazer um contrato aqui, um compromisso de compra e venda aqui, né? Das minhas córneas, do meu coração, para depois da morte. Sempre tem que estar de duas formas. Ou com objetivos altruísticos, que somos nós aqui, que aceitamos sermos doadores de órgãos, ou com objetivos científicos, né? Que é aquela doação de corpos ou órgãos aqui, para anatômicos, né? Ou outras pesquisas vinculadas. Sempre de forma gratuita, né? Ok? Bom, pessoal, ninguém é obrigado a se submeter ao quê? A tratamentos médicos ou intervenção cirúrgica, que importe aqui o risco de morte, né? E o direito ao nome, pessoal? Qual é a proteção que se dá a ele? Primeira proteção é o quê? É a exposição ao desprezo. Ok? Então, que seria esse direito à honra vinculado ao seu nome. Mas eu tenho uma segunda proteção, que é o quê? A proibição de utilizar-se para fingir propaganda comercial sem a sua autorização. Então, aqui no Rico Domingues, né? Vocês, como próximos aprovados, já pré-autorizaram, né? A utilização do nome de vocês. A gente vai utilizar, né? Instagram, Facebook. Ouvirá estrelas aqui, né? Do mercado de concursos públicos aqui, né? E servirão como inspiração para outros. E isso é possível porque vocês já deram uma autorização prévia para eles. Mas eu não posso aqui, né? Imagina, o paparazzi encontra você na rua e ele coloca agora como modelo da Calvin Klein. Comum isso acontecer, né? Então, isso não pode sem a sua autorização aqui. Violação, né? A direita da personalidade. Minha pergunta. O seu pseudônimo aqui também é protegido? Sim ou não? É protegido. Porque ele se confunde com a própria noção do nome, né? Quando eu falo do Pelé, né? Todo jogador de futebol tem pseudônimo, né? Ninguém é chamado pelo nome, né? É o Esqueridinha, é o não sei o que, é o Grafite. Então, evidentemente, que o pseudônimo é como a pessoa é conhecida, né? Em face da profissão que exerce, né? Bom, o que não é protegido? É o pseudônimo utilizado para fins ilícitos. Por quê? Porque qual que é o objetivo do pseudônimo utilizado para fins ilícitos? O ocultamento aqui, ou o acobertamento desse nome, né? Então, quando eu falo do Barba, do Naine, né? E por aí vai, né? O que a gente aprendeu de pseudônimo e de político nos últimos tempos, né? Então, né? Muitos são protegidos desses pseudônimos? Evidentemente não, porque o objetivo aqui é ocultar aqui o seu verdadeiro nome para a realização de alguma prática ilícita. Bom, né? O artigo 20 fala da censura dos atos lesivos da personalidade, no que concerne aqui o direito ao nome. E a legitimidade, quando for morto, é do cônjuge ascendente e descendentes, né? Cuidado com aquela reparação anterior, né? Da violação à direita da personalidade, lato senso. Aqui eu estou falando da censura ao nome. E, por fim, o direito aqui estabelecido da inviolabilidade da vida privada, né? Legado, ótimo.